Um dos primeiros grandes lançamentos de 2022 é Pokémon Legends Arceus, que chega no final de janeiro. E a Nintendo divulgou no dia 6 de janeiro um vídeo de 6 minutinhos com um pouco de gameplay e algumas coisas. A gente vai reagir nesse vídeo aqui e fala pra vocês a minha opinião. Mas antes da gente começar, eu preciso saber de você. Você tá ansioso para o Pokémon Legends Arceus? Você acha que vai ser de fato um grande jogo? E o que você tá esperando? Enquanto a gente não faz a gameplay do início e o jogo não tá chegando, a gente vai pra esse react. Bora lá! Opa! Tá! Mare aberta, né? Ele tem esse visual meio pintura. É intencional, tá, galera? Negócio meio desbotado e tal. É um estilo artístico diferente que eles adotaram. Ó o treinadorzinho ali. Desviou do Pokémon. Pokémon vai atacar você, né? Um cara falando de japonês. Ó. Ó. Quebrou a árvore, mano. Pokémon Legends Arceus. Ele parece uma vibe meio contemplativa, né? Ó. Parece que agora o sol tá batendo, ó. As cores, elas são meio lavadas. Ó o Eevee, cara. Graveller. Pô, se eu fosse um Graveller, eu ia passar o dia inteiro rolando nas ladeiras abaixo. Várias áreas, né? Diferentes. Cidadezinha principal. Ok. Nosso personagem principal aí. Tá. Tem lá que tá falando o título. Chega perto do Pokémon, você tem um cursor ali. Os NPCs te dando missão, né? Um dos objetivos desse jogo vai ser, tipo, completar dados sobre os Pokémon selvagens pra primeira Dex. Ó o acampamento aí. Aí você vai no matinho, né? Verificou o Pokémon. Joga a Pokébola nele. Vamos ver se vai capturar. Pokébola mó rústica, parada mó véia. Solta até fumaça. Ó. Já é um Grouchy Hisuia. Esse aqui não gostou de ser capturado não, então vai ter que ter luta. Vendi, olha lá. Level 30. Bancadaria rola ali no local onde ele tava e depois você tenta capturar. Cara, essa Pokébola tá muito estranha, véio. Mas ao mesmo tempo, né? Pokébola véia. Ó os Pikachu aí. Chinchar. Voltorb. Olha lá. O passarinho voou, véio. Chegou perto, não agachou. Deu uma... Esse Pokémon te ataca, véio. É uma agressividade sem limite, olha lá. Olha lá. Ainda toma um golpe de fogo nas costas pra deixar de ser trouxa. Ou o Snorlax, maluco. Aí, ó. Depestade de raio. Parece que vai ter bastante ação com o personagem, né? Ali, ó. Acampamento. Aí você deve usar pra poder dormir, descansar, melhorar seus Pokémon. A regiãozinha aí. Um professor diferenciado. Cheio de estilo a roupa dele, mano. Os caras têm tanto Pokémon pra mostrar. Me mostram a Bidufe, maluco. Wurmple. Ó, aí devem ser os estados. Tá tudo em japonês. Complicou um pouco nossa vida, né? Talvez eu devesse ter procurado um trailer em inglês. Mas eu não sei se lançaram em inglês. Ah, o Wurmpley, ó. Um Togepi ali também, né? Ó, a cidadezinha. Essa cidade vai ser a cidade principal e a única cidade da região, pelo que eu entendi, é tipo um hub no meio do mapa, onde você vai poder interagir com seus personagens, comprar coisas, fazer poção, craftar os negocinhos e pegar as missões pra você poder ir explorar as outras regiões. Uma coisa que eu entendi é que esse jogo não vai ser mundo aberto. Ele vai ser tipo um Monster Hunter, onde você vai ter aí missões pra ir pra determinadas áreas e essa área vai ser tipo uma Wild Area. Tá vendo os outfits aí dos personagens, customização. Alguma coisinha com o Pokémon ali, mano. Andando, né? Os cenários estão tão negazinhos, cara. O visual do jogo tá interessante, assim. A minha preocupação nem é com relação ao visual, não. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês as minhas preocupações próximo do lançamento do game, cara. Ó. Tá interessante. Areiazinha aberta. Agora, às vezes, só existe isso aí, anda galera, flautinha pra tocar. Aí, ó. Vai poder andar nos Pokémon, na água, no ar. Agora, provavelmente, pelo que eles estão mostrando, você só vai poder andar nesses três tipos, né? Ó, da hora. Gostei dessa... Andadinha aí. Legal. Olha, ó. A moça tá com cara de sério, mano. Tudo em japonês, às vezes, parece ou sério demais ou bizarro demais. Ao ponto que não dá pra levar a sério. Mas essa é só uma percepção que eu tenho como assistidor de animes. Amo vocês, Japão. Ó. Temos aí... Olha lá. Ele tá jogando umas poçõezinhas. Parece que você vai ter bastante ação com o próprio personagem lá. Agora, eu não sei se ele enfraqueceu o Pokémon pra jogar o outro Pokémon. Mas tá tendo dois tipos de interação, olha lá, ó. Ele fica jogando... Sei lá, o que que tem nisso aí, maluco? É um... Uma sacola de cocô. Aquela cara fazia pegadinha no filme, botava fogo. Mas parece que tem a interação que você joga com o personagem pra enfraquecer o Pokémon e depois você joga o do cara ali. Você joga o seu Pokémon e aí luta. E aí tem a batalha. E aí você enfraquece e captura. Parece que vai ter... fazer comidinha, né? Olha o Heracross aí. Guiardos. Bom, galera, finalmente a gente viu um monte de Pokémon junto, mano. Aí, ó. 28 de janeiro de 2022, Pokémon Legends Arceus. É... A minha preocupação com relação ao game, galera, é basicamente... Vamos colocar aqui no começo, só pra gente poder conversar um pouquinho. A gente tá há 20 dias do lançamento quase, né? Do jogo, ele já tá quase aí. E... Eu sinto que até mesmo esse vídeo que ele foi lançado agora, no dia 6 de janeiro, 22 dias antes do lançamento... Ainda não mostra pra gente especificamente o que eu gostaria de saber. Porque a gente tem bastante áreas abertas. Eu fico com medo de ser um mapa grande, com pouca densidade de coisas e população de Pokémon. Onde você anda pra lá e pra cá e não tem muitas atividades pra fazer. E esse trailer, ele não fez lá, tá vendo? Mostra uma área bem aberta, mas cadê os Pokémon? Tudo mais vazio, mais assim. Esse trailer, ele não faz um bom trabalho em mostrar pra gente algo que nos empolgue. Ao ponto de falar, caramba, esse jogo vai ser assim. Eu acho que falta substância nesse marketing do game pra poder mostrar o que que o jogo vem. Qual que é o seu objetivo. Mais do que simplesmente falar, olha isso aqui, temos fotinha com o mapa aberto. Temos fotinha com você interagindo com o Pokémon. Temos o cara agachado. Porque isso a gente vê. Isso a gente consegue ver. Mas qual é o objetivo do jogo? O que que eu vou fazer? Pra que que eu vou ir atrás desses Pokémon? O que que vai me motivar? O que que vai me fazer me apaixonar por esse jogo? Eu acho que esse marketing ainda não entregou. E eu me preocupo um pouco com relação a isso. Esse é o grande trabalho da Game Freak que terceirizou o Pokémon Brilliant Diamond de Shining Pearl para uma outra empresa fazer os remakes pra eles poderem focar nisso daqui. A Game Freak parece que tá tentando dar um passo a mais com a franquia Pokémon e transformar ele aí num semi-mundo aberto, uma versão meio parecida com o Monster Hunter, um spin-off aí pra poder ver o que que deve rolar. Mas eu me preocupo. Tomara que o jogo seja bom vender. Ele vai vender pra caramba, eu tenho certeza. Mas tomara que os caras consigam incorporar as mecânicas e fazer algo empolgante que faça com que a gente, de fato, consiga se apaixonar por esse game. O estilo visual dele é intencional, tá, galera? Essa questão das cores mais desbotadas, por assim dizer, é um estilo, pelo que eu tava vendo, de pinturas japonesas que eles tentaram homenagear aí com o jogo. Então, arte visual e estilo gráfico do jogo, geralmente, é uma proposta que o próprio dev tem com objetivos fixos e específicos. E aí, eu entendo as pessoas falando ''Pô, mas poderia tá igual ao Breath of the Wild''. Sim, poderia, mas é a escolha dos desenvolvedores. Então, esse tipo de coisa eu não costumo questionar antes de estar jogando o jogo, não, porque é questão artística, né? Pra mim, o que pega mesmo é só a questão da profundidade é onde eu tô preocupado, mas, por sorte, a gente tem 20 dias aí pra poder estar testando, jogando a gameplay do início e vendo se o jogo vai ser, de fato, muito bom. Torceremos muito pra que ele consiga capturar a energia e o amor que a gente tem pelos Pokémon e que consiga fazer essa jornada ser uma jornada divertida e empolgante, que você quer ir do começo ao fim e que não fique repetitivo, que é um outro medo que eu tenho. Porque se o seu objetivo é só ir atrás de Pokémon e tipo diferente e raro de Pokémon pra poder encher Pokédex, eu acho que isso vai ser legal da primeira vez, vai ser legal da segunda vez, mas quando você estiver lá nos 50, fazendo a mesma missão um dia atrás do Pokémon pra fazer tal coisa, eu não sei se vai ser legal mais, entendeu? Então, o jogo vai ter que ter bastante mecânica aí, bastante incentivo pra poder tornar essa experiência divertida e gostaria muito de ver isso no marketing. Bom, é o que eu tenho pra janta pra hoje nesse react, ainda estamos de Covid, então eu não tô conseguindo gravar vídeos longos, tentei gravar um FNAFzinho, quase morri, então me dê mais um tempinho aí pra gente ir recuperando, não quero deixar vocês sem vídeo, então a gente vai fazendo os vídeos mais com calma, mais com tranquilidade, obrigado pela compreensão e me fala aí, agora que você assistiu até aqui, o que você está esperando de Pokémon Legends a seus e não esquece de vir aqui conferir quando ele for lançado que a gente vai com certeza fazer uma gameplay do início com todas as nossas impressões, beleza? Um grande abraço pra vocês, felicidades aí no início desse ano, valeu! Vejam os outros vídeos do canal e se inscrevam se você ainda não é inscrito pra ver mais vídeos de jogos variados, os conteúdos opinativos e mais um monte de coisa. Grande abraço, me segue também no Instagram e no Twitter, tem muita interação bacana pra vocês, arroba gás no TikTok também, valeu e tchau!